Embrasado de hat, cochila, cochila, grife da camisa Hoje o pai tá online, é Netflix e putaria I'm a dance, 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 with my hands, dance, dance About my head, 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 like Jesus said, I'm gonna dance Só coro, só coro, só coro, só coro Com coça na safada da Vandinha Hoje o pai tá online, é Netflix e putaria Só coro com coça na safada da Vandinha Para, sensualiza, joga pra rapaziada Essa é do burete, astro do Dolinda Lava Embrasado de hat, cochila, cochila, grife da camisa Hoje o pai tá online, é Netflix e putaria I'm a dance, 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 with my hands, dance, dance About my head, 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 like Jesus said, I'm gonna dance Só coro, só coro, só coro, só coro Com coça na safada da Vandinha Ó revés Hoje o pai tá online, é Netflix e putaria Só coro com coça na safada da Vandinha Para, sensualiza, joga pra rapaziada Essa é do burete, astro do Dolinda Lava Jogadinha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau